PIGAZINHA 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 Começando logo com pegadinha a medida toda é o seguinte eu vou até agora ela cria uma galinha de estimação pra onde vai fica cocó, cocó assim chamando chamando a galinha conversando com a galinha dizendo cocó, cocó e ela também tem mania de pegar o cabelo fazer uma roda assim uma roda aí isso aí faz um cocózinho, cocó acho que ela pega, eu vou dizer que ela é viciada em video games video games? não tem video game? tem tu tem aquele atalho ainda? tem playstation? tem playstation tu tem um nintendo? tu joga o super mario? super mario? tu joga o riverade? riverade? não é amor ai oi 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 você ligou pra gente querendo se tratar de um vício que tem né de video games, playstation, nintendo essas coisas né? não, ninguém ligou pra esse negócio aqui que eu não tenho com isso não mas você não é viciada em video games? não, mesmo não mas você não pediu pra ter uma consulta eu tô ligando que história menina? ninguém pediu isso pra aqui não você confessa mas olha aí pra cá a gente tá muito preocupada com você o pessoal aí porque eles são viciados em video games ela confessa que cadê video games? não tem essa conversa isso é besteira não essa história não mas vocês não estão precisando de ajuda pra fazer esse tratamento? não, então aqui tem ninguém pedindo de ajuda não vocês estão com cachorras eu não ligo mais nem aqui ninguém tem isso não eu vou mandar um enfermeiro aí com a camisa de força pra lhe internar mande? mande que eu mando a polícia atrás mas ligado pra cá fizeram o cadastro querendo se tratar desse vício não, ninguém fez esse cadastro de nada quem foi que fez esse cadastro? tá aqui no seu nome mas olha ele ninguém fez esse não isso é falso isso é coisa aqui eu ligo pra polícia pra falar com vocês pois eu acho tá bom porque eu vou falar com a polícia pra me acompanhar porque você tá muito agressiva se você não ligar eu vou chamar a polícia e vou mandar a polícia falar com vocês se você é de cachorro não ligo mais nem porque eu não vou atender mais não ei, além de dizer que vocês são viciados em videogames tem aqui o nome cocó no seu prontuário é? não é no c****** seu não? acho que é no seu não é no seu cocó não é seu apelido né? só sou do seu furico eu não gosto de mulher que fala esses palavras não viu? e é? eu também não gosto de viado não e o que que eu faço com cocó? eu tô no seu c****** ai marmota com o que 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 Bacana você que 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 entrena no mundo da moda quer dar um tampa no seu visual? como é que pode a mulher cortar o cabelo? Meia cabeleira. Como é meia cabeleira? Tipo militar. Ah, eu sou bacana, velha. Tipo, uma soldada. E eu não vou via de novo, não. Eu sou a pessoa... Lega, 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 lega. Vai de cocó. Ela também fala com a galinha. Cocó? Cocó? Home, home. Home. Alô? Ô, pensou-me ai Cocó, por favor. Famicênio, sim. Ah, mas a senhora tá moquinha, é cocô, ela cai dentro. Mas eu tô abrindo a da sua mãe. Oi? A da sua mãe, viu, caba-se que vem agora. Mãe é o quê? A da sua mãe. Aí, mãe. Mas que que a minha filha tá humilhando, mamãe? Ô, bicha, nojenta, safada. Não tô dizendo mesmo, nem respeita. Até mais! Eu não vou ficar de novo não, viu? Não vou nem... Eu tô pegando, prestando... Homem! 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 Quem é que tá falando? Opa, minha jovem! Chama aí Joel, diga ela que é a Bimael, por favor! Ela não sabe nem quem é a Bimael! Não é que ele se cutucou no olho do teu anel! E no olho do c**** do teu pai de tua mãe, vai procurar o que fazer, viado sem vergonha! Os cocôs dela tá amarrado, tá? Não sou amarrado o quê? Ai, ai, esse é o número pra aqui gravar, pra chamar pra polícia pra saber quem é você, viu? Seu peço sem vergonha! Tu também conversa com galinha igual a cocô? Ai, daí se a**, fez com o véio! Brigadinha do Munção! Munção! Brigadinha do Munção! Vou ligar agora para a Lissa! Liga lá! Vou ligar lá, ela é da rua Maria do Carmo, número 1505. Ela tem assim uma vez, ela tomando banho no rio e tudo. É porque ela tava, mamãe, assim, com meio, um biquíni, sabe? Um cavadão. Um cavadão. Aí mostrou assim, aí o apelido dela é fundo de mocó. É tão curtinho. É, ficou duas bandas. Olha assim, mostrou assim a regadazinha aqui. É, fundo de mocó. Isso que ela pega, a chama fundo de mocó. Eu vou dizer que a gente, que ela tá vendo engranhada sem pino, murchaco, pochete, metralhadora, 38 e 5 anos, vibrador, coleção de playboy, as páginas, tudo com pingo de vela pra galera. Alô. Opa, é Dona Lissa, é? É. Dona Lissa, onde te obir a rosa, mas é forte, não forte, não é não? É o quê? Eu digo, a senhora tá ocupada agora? Eu tô ocupada? Sim. Não. Pronto. Ei, era pra saber, Dona Lissa, a coleção de revista que a senhora tá vendendo é nova, é vela, tem pingo de vela, tá acabada, página grudada, como é a sua coleção, hein? Eu não vi que tava vendendo coleção, não. Ah, e uma cadela no cio que a senhora disse que ela tava vingatando, que iria vender, não foi? Não, eu não. Eu nem peguei cadela, nem peguei coleção, nem cadela. O senhor tá errado. Não, mas tem o contato da senhora que boteu pra vender, tem o nome da senhora Lissa, da rua Maria do Carmo, 1505. Não, eu não tenho nada de contato com isso. Não fiz contato com ninguém. Importante no anúncio, é que o nome da senhora, a senhora botou o anúncio, interessado, liga, coleção de revista, conteúdo adulto e também cachorro, anuncio acompanhado de cachorro. Eu não, eu não tenho cachorro, não. Mas a senhora não tá vendendo, botou pra anunciar? O que a senhora tá vendendo, então? Não, não tava vendendo nada. Não tenho cachorro, não tenho coleção, eu não vendo nada, não. Ô, tá dizendo aqui também no pacote, a senhora tá vendendo esse cachorro. No cio, cachorro, coleção de revista, minha carteira de cigarro, a senhora tá vendendo? Cigarro? Quanto é o cigarro? E ainda tem um vibrador. No quê? Eu digo um vibrador. De quê? Um vibrador que a senhora botou pra vender também. Eu não tenho, não. Você tá em cima, foi? Eu não tenho, não. Ah, Maria, pois tá aqui, ó, é um vibrador com bateria de moto. Não tenho nada disso, eu tô lhe dizendo que é verdade, eu não tenho nada disso, não negocio com nada disso. Aí tem um erro, tá um erro. Percure de onde saiu esse erro. Eu sei, mas só uma curiosidade, dona Alissa, esse vibrador, ele tinha no break que a senhora tá vendendo? Eu não tenho, não. Não tá acreditando, não, é. Não. Não tá acreditando, vem a ver. Ah, então, e além desse vibrador com fimose, a senhora também tem no nome da senhora aqui no anúncio um pacote. Aí tem metralhadora, revolta sem tambor, granada sem pino. Valeu. Mas tem que ficar com caixa de banana, até caixão, caixão de defunto, de segunda mão, tem aqui. Ah, e o senhor tá aí amangando aí com mangachão. Tô não, por caridade, acredito. Tá amangando, o senhor tá amangando aí. Tô não. Ó, dona Alissa, eu tô lendo aqui no anúncio que foi botado, agora usado de má fé, porque botaram o nome da senhora, eu tô ligando com o endereço. E é um bocado de coisa, tem até uma foto da senhora, assim, do lado dos produtos, aqui, tem até um carrinho de mão com IPV, é atrasado que a senhora botou pra vender? Não, meu amigo, não tenho, não. O senhor tá falando da onde? Ah, daqui mesmo. Da onde? Daqui de Morada Nova, eu sou o Sebastião Vettel. Eu não conheço, não sei quem é, não. Não sei quem é, sim, a hora ali, seu inédito de parte, roda de gigante, comendo a maçã do almoço, na hora a dentadura cair fora. Ó, e qual diabo, essa presepada aí, ó, essa presepada. Não presepada, não, eu lhe conheço, dona Alissa. Conheço, venha na minha casa. Mas, mas eu já fui, já. Já esteve aqui? Já é. Quando eu vi sua foto anunciando os produtos, vendendo essa coleção de playboy toda grudada, gaiola, carrinho de mão, que é pesado, atrasado, granada sem pino, eu digo, Ah, essa aí eu conheço, é fundo de mocó. É o quê? Eu digo, tu não é conhecida por fundo de mocó? Olha, eu vou lhe xingar, viu? Ah, eu digo, não. Você não tem que fazer, não, é? Tenho, eu não tô ligando pra fundo de mocó? Você não tem que fazer, não? Eu tenho aqui uma escova pra pintar fundo de mocó. Ó, e de sua mãe, vai... Ah, respeito, viu? Ó, respeito é você que deve respeitar. Respeito é bom e eu gosto, porque eu já sou um velho, viu? Você é um velho e eu sou nova, de 12 anos, de idade. Ah, isso é com brincadeira, você me respeita, viu? Se respeite também, pra poder achar respeito. Vá caçar o que fazer, vá se tratar, que é melhor. Deixe de estar agoniando o juízo dos outros, tá ouvindo? Mas, dona Lissa, é fundo de mocó. Deixe de estar agoniando. Está agoniando, está agoniando, agoniando. Quem imaginou se tá com depressão, doutor de Cicé, e tão agoniando sobre isso? Já pensou, o senhor vai tomar um banho, uma cajueira e se encontra com fundo de mocó? Já tem a ver uma com a outra. Doutor, nesse, você vê, a pessoa... Que é a minha opinião. É a minha opinião, meu avô. Vai ter um bar na frente. Lega, 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 lega Ei, Fundo de Mocó, desligou na minha cara? Oi, eu vou chamar meu filho pra vir ali atender você, pra procurar você onde é que você tá, viu? Eu tô aqui, atrás de Fundo de Mocó. Vai pra cada pé, seu vagabundo do cabrudo. Então vai atrás de um biquíni, pra botar em Fundo de Mocó. Vai atrás de sua mãe, seu vagabundo. Fundo de Mocó? Eu tenho um Fundo de Mocó. Olha, vai, 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 vai. Fatorzто. Safada, ignorante. Ela joga pra botar essa véia. Como é que o senhor aguenta um negócio desse? Ah, né, eu eu. É com Deus. É com Deus. Aprece que é o Fundo de Mocó. É uma pegada de aço. O senhor não merece aguentar tanto isso. É, por quê, Tar ни isso? Eu quero que ela botou pra vander. Eu botando preço, ela vai dar mais não. Vem, 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 vem. O senhor tá coberto de razão. Ai, dança. Ô, nenina, ô, ô, ô. Ele tá chamando, ô, 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 ô. Homem, ô, 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 ô. Alô. Alô, não. De gacinha da casa de fundo de macau, minha mãe, o que deseja? Vai tomar no... Rapaz, vai tomar no... Aquele... De 50 metros. De 50 metros? Eu não sei nada. É muito metro. É o que eu chamo do longa-metragem, não, mamãe. Não, você vai como do Bray. Quando o candidato. Como do Bray. Como o quê? Do Bray. Ei, negado assim, se eu vejo 17 anos querendo ajudar o povo, o povo não quer se ajudar, e aí depois... É, entra pelo cano. Só tem razão, assim como são as pessoas, são as criaturas. E os seres humanos. Não ajuda, não. Será que eu vou de novo? Boa! 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 Alô! Ahn! Parfinamento é mulher de bem. Ei, onde é que tá fundo de moká, hein? Vai olhar na... da sua mãe? Tu também tem fundo de moká, tem? Estará, safado de estará! Eu acho que tanto! Que malia! Ô bucha braba! Alexandre João! Não para! Não para de ir com força! A medida é toda! É o seguinte, eu vou ligar agora! Liga lá! Liga lá mais uma pegadinha! Eu vou ligar pra Marlos! Exatamente! Ela parece um bebeu! É o seguinte, ela vive mastigando! Assim como Traniça fica! Ele não tem nada na boca e fica mastigando! Como se tivesse uma chupeta! Ai Maria! Isso aí é bebezão! Ela tem uma roupa também! Tipo uma fralda! Que fica assim! Como é bebezão! É! Fica chupando assim na boca! Como se tivesse um caroço de pitomba! Carniça, você masca um chiclete imaginário, não é? Eu vou dizer que ela ganhou uma viagem com a Praia de Nudismo! Exatamente! Com a Praia de Nudismo! Homem! Homem! Alô! Opa! Tudo bom? Tudo bem! Quem é? É Dona Marluza que tá falando! É sim! Dona Marluza, aqui é da agência de viagem! Eu queria saber se a senhora já tá preparada pra fazer a viagem! Quem é que vai fazer a viagem? A senhora! Fique feliz! Pule, grite, comemore! Não! Não tem essa história aqui não, viu meu amigo? Dona Marluza! Eu tô aqui com o motorista do avião do meu lado, o Antônio Sofé, e ele tá perguntando qual o melhor dia pra senhora viajar pra ele passar aí com o avião pra ele pegar! Homem, vai conversar com quem você quiser! Eu tenho viagem marcada pra lugar nenhum! Com a senhora marcou essa viagem! Agora eu vou dizer que a senhora não leva muita bagagem, porque a senhora ganhou um vale-compra no valor de 15 reais! Ó, você... você... quem foi essa pessoa que mandou você ligar pra aqui? Ninguém mandou ligar não! Foi um sorteio! A senhora foi sorteada! Não! Não tem história de sorteio! Eu não quero saber de sorteio não! Você fica um sorteio pra vocês! Mas, Dona Marluza, essa viagem é pra uma praia de nudismo! Era só o que faltava! A senhora vai ter chance de depois de ver se ficar como velho mundo na frente do povo! Ei, você não tem vergonha de vir com essa mentira pra aqui não? Oi? Você não tem vergonha disso não? Olha, eu sou católica apostólica romana, não tô atrás de nudismo não! Vá você que com sua conversa pra lá! Ó, eu tenho prova que a senhora botou o cupom dentro da urna! Ó, e você pode ter o que tiver! É sua mentira! Porque se você tiver, você roubou de algum lugar! Dona Marluza, se a senhora tiver com vergonha, a senhora pode botar o celular assim na frente pra cobrir na praia de nudismo! Olha, aqui não tem história de praia de nudismo não! Você pode ir pra lá com suas conversas mentirosas! E não liga mais pra aqui não! Por favor! Mas a senhora é podia ir de fralda, que a senhora é a bebejão! Ora, rai pra lá! Bebejão? Bebejão! Que coisa é joia! Eu tenho uma praia de nudismo! Pode entrar de fralda na praia de nudismo? Não, não! Nudismo é praia pra você andar nu à vontade do jeito que nós... Pode andar pelo menos com boné? Não, com nada! Nuzinho do jeito que nós... É um traje de Adão, né? É um traje de Adão e Eva! É um traje de Adão e Eva! É um traje novo não! Mamãe já foi pra praia de nudismo! Pro avó, bicho feio, nojento, atrevido! É isso! Que mundo! Quando tirou o suquinho, os bico bateram no chão! Vixe Maria! Matou o caralho! Quem é você que tá falando? Eu sou de Adão, eu sou de viagem! Eu sou mais bebejão! Você não sei a cana que tá falando pra... Oi? Você não sei a cana que tá ligando pros telefones do povo, não? Meu bebejão que vai viajar com a praia de nudismo! Tenha vergonha na cara, deixa de ligar pros telefones do povo! Mas ela não é bebejão, né? Sua isenta! Oi? E sem caráter! Sem caráter, não! É melhor que quiser vergonha na cara e deixa de ligar pros telefones do povo! Bota uma praia de nudismo com ela! Seu ra**a! Que isso é maravilhoso! Meu menino! Será que é o rápido que ela disse? Ô pegada de amostra! Que será, hein? Eu tô podendo ir levar um vento na bagurinha, fica à vontade, não é? Chega de areia no rostó, tem pessoa que não quer, toma um banho, chai cheio de sargás, bota uma pedra na... Olha! Eu sou seu livro de novo! É, não morre! É, não morre! O Marluz Bebejão pegou a... Será, hein? Olha, 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 olha... Funeral, senhora Aparecida, por favor! Dom Marluz, me escuta! Até no cupom que botou pro solteiro, tem aqui que o nome da senhora é Bebejão! E é? Ah! Sim, foi? Foi! Não acredito que lhe disseram isso! Disseram? Não é teu apelido, Bebejão? Na b**** da sua mãe! Tu vai de fralda pra Pagnudismo? E é, coisa linda! Ah, Bebejão! Olha, eu estou chegando aqui na promotoria pública pra entregar esse telefone e eles rastrearem quem é você! Tu vai pra lá de chupeta, hein? Seu canalha! Vou mandando agora! Tô chegando na promotoria! Quando é toma mamadeira? Vai se lascar pra lá, cabra safado! Vamos, vamos, Bebejão! Carlinhos, onde é que fica a promotoria, Carlinhos? Ah, que perfeito! Obrigadinha do Munção! Munção! Obrigadinha do Munção! Eu vou ligar pra Dona Constança, ela é conhecida como xarope, que ela é muito chata! É o xarope, hein? Eu vou dizer que ela pega arra! Será, hein? Aí sabe o que é que ela pega arra? Como é? Mas eu não sei se eu ligo! Eu vou dizer que eu sou da amei! Que é amigo do meu ambiente! Eu vou, assim, começar com ela pra fazer a criação de um urubu em cativeiro pra ela criar! Urubu tá em extinção e porra! É cheiroso essa ave! Deus me livre! Oi! Alô! Oi! Alô! Pode falar! A Dona Constança! Isso! Dona Constança, a gente é aqui da AMEI, que é os amigos do meio ambiente, e a gente tá com um projeto revolucionário que vai ajudar muito a preservação da fauna brasileira, que é a criação de urubu novo em cativeiro! A senhora vai substituir as suas galinhas por urubu! Tá muito mais dócil, mais fácil de ser criado! E esses urubus são alimento de fast food, suco da fruta e pão integral sem glúten! Quantas galinhas a senhora tem pra gente trocar por urubu? Você sabe o que é que eu vou lhe dizer? Diga, Dona Constança, eu tô ansioso! Vai, fale! Espera aí, deixa eu falar um negócio pra você! Ah! Eu não tenho... Eu não tenho tempo pra isso não, que minha vida é muito corrida! Mas, Dona Constança, a senhora não vai tá correndo não! A senhora vai apenas trocar galinha pelo urubu, que é muito mais em conta! Moço, vamos deixar que nem tá! Mas, Dona Constança, dentro de 15 anos, uma dúzia de ovos de urubu vai valer na base de 52 reais! Vamos deixar que nem tá, que eu tô aqui muito arroupada, eu não tenho tempo não! Mas não precisa ter tempo não, Dona Constança! Basta botar esses filhos de urubu num quarto mais condicionado e tá resolvido, eles se reproduzem! Sim, me ouve, me ouve! Primeiro você me ouve! É? Ó, os urubus aqui são soltos no pássaro, assim livres! Eles comem, vivem sozinhos! Ninguém nunca teve intenção de substituí-los, tá bom? Mas urubu é ave, igual a galinha! É ave, mas urubu é urubu, então é pássaro do mato! Ele é seco, que não tem nada, tá bom? Não queremos! Mas, minha senhora, e onde a Maria Braga sai um risoto de urubu, a cabidela sai e vai adorar! Não, não! Ninguém deseja isso aqui, tá bom? E o pior é que você se cadastrou pra receber 5 filhotes de urubu aqui da minha casa, da minha granja! Não, não me cadastrei, não lhe disse nada, o senhor tá cadastrando coisa errada! Tá não, tá aqui o soldado! E tá melhor, manda uma pessoa pessoal pra falar, tá bom? No lugar de uma pessoa pessoal, eu vou pedir pra uma pessoa pessoalmente aí levar o urubu! Você quer saber o que é que eu vou lhe dizer? Diga, eu tô ansioso! Fale, não me esconda nada, o quê? Você quer saber o que é que eu vou lhe dizer? A senhora dizia que eu já tô emocionado! Você é a mesma xarope, é? Escuta bem o que eu vou lhe dizer! Podida! É a pior fiura do mundo, é a pessoa ficar ligando na casa dos outros pra ficar conversando carga d'água! É o quê? Deveria ser uma pessoa mais ativo! Eu tô achando que o senhor não tá se entendendo de nada! Caraca! Caraca! Mamãe, ele não é ativo e ele tá conversando carga d'água Não giro que essa crise a gente volte a comer urubu! O voto? Ô moço, você sabe de uma coisa? O que é que eu vou lhe falar? Você sabe o que é que eu vou lhe falar? Diga! O senhor me trata sério e me respeita, que eu não sou quem você tá pensando. Meu marido é polícia, eu vou chamar ele. Não faço nada. Se você pegar e ligar pra aqui, eu vou ligar na delegacia pra chamar ele, pra ele vir atender o telefone. Tá ouvindo? É assim que é. Mas tu é muito xarope, viu? Paiasso. Paiasso, é uma paia de aço, ó. Alô? Ei, cadê xarope? Tá onde, hein? Tá dentro do seu c***, na sua c***, quando for. Eu, eu peito. E você não liga com respeito pra casa por quê? Ali embaixo comigo, viu? Tá ali embaixo comigo o quê, rapaz? Quem é tu? Eu quero saber, eu quero mandar matar hoje ainda. Só porque tu é filho de xarope, eu fico me tratando ruim desse jeito. Paiasso, eu era uma rapaz. Eu vou procurar saber dentro dessa ligação, eu vou mandar matar vocês. Caba sem vergonha. Você tem vergonha na cara de ligar pra casa com o elemano, não? Tu não desiste na minha cara, vem aqui. Nem é você. Aqui, se você for homem, você sair daqui, pra você sair daqui pipinado igual a bala. Igual a peneira. Caba sem vergonha. Juta muita moça na tampa do xarope. Vai, caçar o que fazer, vagabundo. Tem emprego, não? Tem, eu sou um trabalhador, tá ouvindo? Trabalhador que fica ligando pra casa com os colhambatão? Sim. É? É esse tipo de trabalhador? É porque eu vendo xarope em domicílio. O quê? Eu vendo xarope pra sustentar nossos filhos, né? Que eu sou o pai dos seus filhos. Você, você deve ser pai da p*** de pariu, mas não do filho meu, seu cava safado. Mamãe, seu filho é seu pai. Ô, bicha doida. O Brasil para! É a maior audiência do país, mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. É o seguinte, eu vou ligar pra Deus, o It. Ligar com o It Daniela pra participar de uma gravação do filme com um jumento. Vai ser um perigo monstro, já que o jumento não respeita nem a mãe. Aí ela é conhecida como bafo de rato. E Deus pega a taxa, como é que é brava? Homem, 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 homem. Alô? Ô, pai, tudo bom? Tudo bom. Ó, é Deus o It que tá falando, é? É, por quê? É o seguinte, dona Deus o It. É que nós somos aqui da ONG, o longa-metragem de carne, que a gente desenvolve um processo de captação de pessoas para a gravação do filme que vai acontecer aí na sua região. Eu tô lhe convidando aqui pra participar do papel principal do nosso filme. A senhora aceitaria participar, pra aparecer, né? Ganha o cachê, é muito bom. Ah, eu não quero não. Por quê? Eu gosto muito de criar, mas vai ver aparecendo assim, já tô muito velha, eu não quero não. Não, não é velha, Deus o It, é ousada, né? A senhora é o papel, a senhora encaixa direitinho nele, porque a senhora já é uma pessoa madura, é uma pessoa experiente, quase toda, e a senhora vai facilitar a filmagem. E a gente não vai precisar nem fazer maquiagem na senhora, porque a senhora já é cara, retrata a anciã que a gente tá querendo pro nosso filme, e é uma história muito bonita de amor do homem e do animal, né? Ah, meu Deus. Ai, não quero não, eu acho. Mas, dona Desuíte, qual animal que a senhora gosta mais? É abre pena, assim, periquito, gabicampina, cartel. Um jumento, né? É. Pronto, a senhora sabe que, segundo o Padre Vieira, o jumento é nosso irmão. Desuíte, a senhora sabe que o jumento é pequenininho e tudo, é um animal muito dócil, muito amável, muito humano, né? Sim. Então, a senhora, assim, conseguiria amar um jumento? Não. Por quê? Ah, amar um jumento é uma coisa do... Hã? É uma coisa que a pessoa amar um jumento, inventando um jumento, não dá certo isso, não. Mas, olha, dona Desuíte, no caso do filme, como é o amor incondicional dos homens com os animais, a gente, a senhora, precisa ver a parte de maquiador, já fez tudo, depilou o jumento, tirou barba, bigode, botou até um paletão, a gente, uma gravata dele, que é uma madonha. Aí, a gente diria que a senhora entrasse com o jumento de mão dada na igreja, para poder filmar. Sim, quem já viu. Quem já viu, isso é só coisa de palhaçada, né? Não, não estou entendendo. Por que não pode entrar na igreja com o jumento de mão dada? Por quê? Porque fica feio. Feio como? Quem é a pessoa deixar de viver com famílias, com pessoas, para viver com o jumento da setorismo? Mas, dona Desuíte, é uma filmagem, onde a senhora não precisa ir para a lua de mel com ele, não. A senhora vai só assim entrar na igreja com o jumento, aí dá só o beijo na hora do síndico tocar o sonel e na hora da lua de mel vai ter toda uma proteção com ambulância, com paramédicos e tudo e na hora que a gente notar que o jumento está com encherimento, a gente aparta. É só um negócio de fricção. Eu não vou participar, não. E agora eu estou... Eu vou deixar o menino no colégio acular e... Não tenho mais tempo. Não desista, a senhora está inventando essa história porque a senhora não quer casar, não é? Casar a mulher com o jumento. E por que não dá certo? Porque não há encontro, nunca vi essa história, nunca vi. Mas olha, a gente está preocupado, não é nem com a senhora, é com o jumento. Porque na hora do beijo, ele sentiu o seu barco de rato, ele pode até ter uma vestígio. O menino. Eu tenho até o direito de jumento, do jumento. O jumento pode ter até uma vestígio. Sério, meu irmão, eu vou ter mais de novo não. Eu acho que ela ficou meio assim na hora da luta, não. Não, não, não. O longa-metragem. Diga. Bafo de rato. Aqui tem bina, viu? Deixa eu colocar uma ratoeira na sua boca. Não tem o que fazer, não. Ele dá para sentir daqui o barco, viu? E que você não é lá na cunha da funerária e não compra um caixão para você? Para que caixão? Para você se enterrar e para o inferno, para cá do diabo. Se eu continuar sentindo o seu barco, eu vou mesmo. Sem vergonha, tem a vergonha, viado, nojento. Então nem que seja delito de criolina. Tem a vergonha, corno. É melhor ser corno que ter bafo de rato. Porra, sem vergonha. Você precisa do caixão daquele funerário que quando vai botando dentro o caixão vai caindo lá atrás da vagem, preço nojento. Bafo de rato. Vai caindo. A mãe, agora eu me lembrei da finalidade fechada e o caixão dela caiu. Eu não vou lhe cair mais de novo. Não, não, não. O caixão daquele que caiu. O que é que é? Alô? Alô? Quem é? Oi, tudo bom? Tudo. Por favor, por gentileza. Eu tô ligando agora que tava dançou o culpado. Eu sou aqui da ONG, o longa-metragem de carne. Sim, aí você acha que isso aí não é trote, não? Não, é trote, não. Eu quero falar com o bafo de rato aí. É o quê? Oi? É o quê? É isso que eu falar com ela. Tem como dar uma lavadinha na boca dela? Ela não é bafo de rato, né? É o que lhe pareu, seu viado, seu corno. Ô, puta. Corno. Eu não quero te elogiar, não, mas tu tem também uma casinha na boca, viu? Mas quer saber o que fazer, seu pilatra. Ô, vagabundo. Tá fedendo, viu? Tá rogando a bafo da sua mãe, filho de rapo. Ô. É, mulher, baixa o astral, não, deixa de estresse. Que não tem nada, fé dele não. Ela te conhece. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe.